A praça virou vitrine, não tem mais sombra ali, cumpri, comprei, engoli, esse papel que não é meu, anuncio tudo, muda na praça, propago essa praça, e não há papel que pague aquele outdoor feio de papel, banco, cento, pago esse preço que não é meu, anuncio tudo, muda na praça, e nesse minuto de mundo, eu me pergunto, se nada disso é meu, como saber o que é nosso?